Agora um recado importante para os condutores que passam pelo perímetro urbano da BR-116 nos bairros da região da Ibituruna, hein, governador Vladares? A Eco Rio Minas vai realizar intervenções na ponte do São Raimundo. Aí, Lamoni, tá bem, né? Você tinha comentado também, né, Lamoni, da borda da pista, né, que você tem que mexer também, né? Serão obras de recuperação do pavimento. Ó, de hoje, às 10 da noite, até às 5 da manhã dessa terça-feira, precisamente no quilômetro 413, mais 900 metros, né, na pista sentido Rio de Janeiro, né, durante a obra, o fluxo no local seguirá no sistema PariSiga e Paciência e Siga. As atividades serão realizadas em período noturno para não impactar o trânsito na região e proporcionar segurança aos trabalhadores. Lembrando que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e também condições climáticas, naturalmente, né? Canal de atendimento por meio da plataforma X, a gente fala, antigo Twitter, né? Arroba Eco Rio Minas, arroba Eco... tem ele aí? Arroba Eco Rio Minas, é... É, tá aí, ó. Ou ligar para 0800-116-0493 e 0800-116-0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Está dado o recado aí, melhorias para a nossa região, né, o quanto antes. O Lucas está...